Bom, está quase tudo dito, mas já agora, até daquela resposta que tenho uma perspectiva, pelo menos à partida, ligeiramente diferente, eu gostava de ter o seu otimismo todo, gostava de acreditar que agora, que isto vai tudo começar a mudar, não disse a mudar, mas começar a mudar, nós ouvimos isso tudo em 95 e 96, eu disse-o, portanto foi culpa isso também dessa crença que se terá gerado ou não, mas que na verdade não produziu grandes transformações, ou por exemplo, em respeito da desgarantia, não, houve muita coisa que de facto entrou e que está consolidada, inclusive na prática, mas relativamente a estes pontos que estão agora aqui a ser tratados, efetivamente são pontos em que as coisas não estavam sucessivamente aliadas e pretende-se agora que sejam aliadas. Eu relativamente à base estrutória, eu devo dizer que tenho uma posição teórica, à partida, um pouco diferente, eu acho que a base estrutória tinha utilidade, tinha utilidade num mundo diferente, num mundo diferente, com muitos processos, em que o juiz tivesse essa que as 15 dias de que fala o Alberto Torres numa obra dele, para preparar o despacho saneador, pois muito bem, efetivamente, aquela condensação, aquela clarificação de quais os fatos, o juiz está a antecipar, não está a antecipar a decisão, ele está a pensar o que é que é relevante para uma decisão possível, das muitas, por isso mesmo eu gosto, eu queria haver ainda a referência às várias soluções possíveis, portanto é uma coisa diferente de antecipar a decisão, eu acho que isso é profundamente salutar, era uma inovação portuguesa, era, era, não há outro país que tenha, eu vejo por exemplo, articulados na Alemanha, onde se descrevem os fatos e depois se diz, no fim, prova, tal, 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 e depois vem outro facto, outro grupo de fatos e depois prova, é assim que se percebe, para mim, também era muito mais simpático que a prova surgisse na altura da condensação, inclusive a audiência preliminar, e era muito mais simpático, apesar de tudo, eu creio que os ganhos que vão surgir para a prova ser logo apresentada não vão ser muito grandes, e além disso, efetivamente, quando o Rau contesta, já vê o que é que o autor vai conseguir provar e o que é que não vai conseguir provar, se o autor for honesto, claro que o autor pode ser desonesto, e inventar testemunhas que depois não produz, ou inventar testemunhas que depois vão ser substituídas de acordo com o 512A, portanto, isto é que acaba por, talvez, não mudar tanto como isso, no campo das testemunhas acaba por não mudar tanto como isso, mas de qualquer maneira, quer dizer, é uma coisa que se tenta mudar, enfim, relativamente à prova, repito, gostava mais que fosse um momento posterior, mas esta é a opção de muitos outros sistemas vigentes, portanto, é uma opção perfeitamente válida. Eu não gostaria que nós passássemos a vida a experimentar opções, porque na Alemanha é assim, vamos fazer agora assim, daqui a dois anos, olha, os processos não adiantaram muito, então vamos para a solução francesa, e depois, assim é que não, e por isso mesmo repito aquilo que já disse, eu preferia que não se tivesse mexido em nada, eu vinco muito esta posição, embora aquilo que se mexeu, acho que estava mexido, quer dizer, aparentemente é um paradoxo, mas não é, creio que não é. Os três meses da extinção da execução, se não foram encontrados... Ah, não, eu ia responder, quer dizer, é para a estatística, não é para o processo de execução avançar, isso é para a estatística, porque, efetivamente, ao fim de três meses morreu a execução, execução resolvida, processo de execução resolvido, depois ela pode ser renovada se aparecerem bens, está bem, mas como nos bens não vão mais aparecer o processo, nunca mais nada, e morreu o processo, é exclusivamente para a estatística, não vejo inconveniente uma vez que há possibilidade de renovação, digo-se não vejo, mas não digamos ilusões que é por fins estatísticos exclusivamente que aparece a solução, pelo menos. É o que eu julgo. E pronto, era isto. O tempo vai avançado... Só um momento, só um momento, só um momento. Eu iria passar a uma, se me permitisse, embora breve, terceiro momento só para concluir, um terceiro momento de inscrições. Se não virem conveniente aqui no nosso... Não, 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 não. Não, não. A doutora Trezalza Zvez, estava inscrita. Sério, meu colega. Por favor, doutora... Diga-me. Fique sozinho. Fico sozinho. Não consegui ouvir, peço desculpa. Cristina. Doutora Cristina. Doutora Cristina. o senhor desconferiu a falar baixo não é? senhor doutor António Carvalho e podemos e podemos e vou encerrar então o doutor, o senhor professor Lebre de Freitas transmite-nos que vai ter que sair nós temos imensa pena, mas permite-nos continuar sendo assim nós terminamos o período de inscrições e iremos então em seguida dar a palavra à doutora Teresa Alves Vila a proposta que vê nos casos excepcionais em que o juiz sim, vamos dizer dispensado a doutora Teresa Alves Vila diz que os parques podem reclamar desapareceram os fundamentos essa reclamar desapareceram a minha primeira dúvida é reclamar porque determinado mas mas o idúl de abertura ele E isso leva, necessariamente, não a uma resposta descrito, como o cedo agora, mas a marcação não vem ser predominada. Não me parece que seja clara qual é a solução. E tem de indicar logo os motivos pelos quais discorda, que a lei não diz. A questão é esta. Eu vivo com qualquer alejante, ou tenho outros parceiros de profissão para ter vários diplomas, ou tenho de trabalhar. O problema é que as regras têm de ser claras. E acho que não devemos estar há muito tempo, juízes profissionais e magistrados, a justiça. Eu acho, se calhar, que convinha, nesta fase, em que ainda é possível, porque ainda estamos na fase da legislação, de parir a criança, que essa questão fique esclarecida. Deve apresentá-la logo, a par que a outra área responde logo ou não responde, que não me parece muito feliz a relação na audiência por ordenado, que teve a atenção. Ela está nesse ano, ou está? Que nem de ser. Pode ser mais óbvio. Sim, sim. É, quer dizer, isso. 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 Antes de mais, quero assumir a minha ausência de ter oído a proposta de lei. Daí a minha pergunta ser um bocado nesse sentido. Na continuidade, aquela questão que estava colocada pelo colega relativamente às execuções ficarem inactivas durante três meses, serem, a partir do momento em que se começam a contar esses três meses, porque todos nós, que já conhecemos isso pessoalmente, sabemos que muitas vezes há uma grande inércia por parte do agente de execução. é, a questão que não é o que acontece. A gente vai perguntar para o meu local em que há um polo, o que faz, e que eu abraço o meu local em que há um polo. Não é o que faz. A gente vai entender. É, por exemplo. É, porque tem alguma dúvida, eu digo, tenho uma dúvida por que tinha que dizer para algo que tinha que entender que você tinha um depósito, então, não tinha que ter oposto. Porque, no entanto, eu tinha que ter apóstico, então, eu tinha que ter melhor de acordo. Um entanto, eu tinha que ter um depósito, mas, com certeza, o entanto, com certeza, é que eu tinha que ter um depósito de agente de execução com quem não tem, porque E agora, esses três meses conta-se da inexistência de bens, ou seja, após a busca por uma execução, nada encontrou, e nessa altura, então, começa-se a contar os três meses? Ou é, por isso simplesmente, o último ano praticado pelo Luís Coente? Não. Foi? A ideia que eu tenho é que desde o despacho de, ou o despacho de, desde o dia que entra na mão do agente de execução, já tem três meses que encontrará as comunidades, porque todos os meses de informação com o seu alcance, mas é evidente que o Luís Coente, que era executado, são obrigados por lei a colaborar com o agente de execução. Aconteceu três meses, o agente de execução nem sequer se dignou a mandar uma carta para We�, com mais uma carta para a barra, ela tem uma carta para a minha escolha e que eu perusse, mais exatamente por isso que esta norma existe É porque o projeto de execução está aprovado. É porque o larga faixa de abundância, resulte da inerça dos modos de execução, está aprovado. visitamos, estamos fazendo as pessoas, estão fazendo as pessoas e trabalham para nos outros colegas. Eu quero falar mais sobre o que é a cidade de São Paulo. Estamos fazendo a cidade de São Paulo. de fato hoje, para que fiquem pendurados, nas mãos das agências de expressão, logo, não é só como disse o professor de Freitas, para efeitos estatísticos que vão lá com dependências. Portanto, se a pessoa são prazos três vezes, o que é que diga? O Governo até pode aumentar o prazo. O prazo sujeito pela Comissão em função da facilidade de informações que hoje um agente de expressão tem. E pode ser retomado, mais tarde, faz times de expressão, ou os times em instância de expressão, e mais tarde, pode-se retomar à discussão. Surgirem bens determinados. É evidente que a Soutura descobriu. Uma advogada do Execuente. Depois da parte, a taxa inicial. Depois a pessoa não fez nada, não fez muito respeito, faz a vida participação, e tenta recuperar retomadares, como é evidente, tenta recuperar o que pagou. Isso é um Governo que impere-se o advogado sobre o Execuente. Não fez inteligência nenhuma. Não motivou, na razão de ser, na razão de ser bem melhoradas. Tem de ser devidamente punido por isso. Não fez inteligências. Ele tem a obrigação de ser inteligente. É isso que se quer. E se fosse, em uma situação pontual, se me permita comentar a minha experiência, o agente de discussão nada fez. Várias vezes tive de falar diretamente com eles. E insisti muito, até que, finalmente, mandou uma carta para a entidade patronal. A entidade patronal nada fez. porque não há ausência de qualquer resposta que poderia ser diretamente responsabilizado pelos titulares em everybody. Depois de muito insistir com o agente ele voltou a insistir com a entidade controlada e iniciaram-se as pinhares. Um bel mês, apareceu assim.. 3x os valores mensais pinhares. porque houve aqui uma sensação de um contrato de trabalho, houve aqui dinheiro extra ou pelo menos ele deveria ter o cuidado, e ter vindo de verificar a bênção. Três, quatro meses depois, depois de eu insistir com ele, ele foi contactar a entidade personal e diz que ele já tem um trabalho há seis meses, quando finalmente, não sei quantos pessoas, ou seja, não sei se ele tem um trabalho há seis meses, O salário tem património penhorável, o salário, mas neste momento está impenhorável, mas ele continuará, certamente, a idade que tem, a continuar a trabalhar. Vou eu agora ser penalizado e ficar sei lá quantos anos agora, ou voltar a reiniciar daqui a três meses para nas propriedades. A diferença é que se a outra mulher já tenha terminado e depois não terminou, depois mais de não sei quantos meses até ele já terminou agora, porque ela não tem possibilidade de saber quando é que a outra mulher já termina, mas o agente de execução tem acesso a essas informações. Mas para essa sua preocupação, fundamentalmente, o agente de execução tem que ser diligente, tem que ser rápido, tem que encorrar os problemas. É isto que o usador, enfim, o projetado usador, pretende atingir. A execução não fica com centenas ou dezenas de milhares de execuções na mão, fazendo as execuções quando quer, as penhoras quando quer, as buscas quando quer, etc. Porquê? Porque, se não for diligente, ele é sancionado porque tem de envolver os dinheiro que recebeu ao exequente. Porquê? Porque não fez nada. Agora, se ele fez diligências, se ele prova que fez diligências, foi diligente e alcançou os resultados que as doutoras se propõem, ou das duas, um, ou encontrou bem as penhoravas ou não encontrou. Se os encontrou, penhora. Se não encontrou, e comunica-lhe que fez a penhora. É esta a razão de ser da norma. Agora, se há três meses é pouco, pode ser quatro, pode ser cinco, não sei, não faço ideia se o poder político acerta aos três meses. O que foi feito o estudo e a análise do tempo necessário para apurar, junto das conservatórias, das bases de dados, dos bancos, que o agente da execução agora pode fazer a penhora diretamente na agência bancária, por exemplo, sobre contas bancárias. Pode apreender o veículo automóvel antes da própria penhora. Pode ter uma série de faculdades novas, que são dadas novos poderes ao agente da execução, que só se ele nada fizer por si ou para os seus ajudantes, é que de três meses não chegam. E, portanto, aquilo que se quer preconizar na reforma é que o agente da execução não pode ficar toda a vida e consoante lhe apetecer com o processo pendente, sem que se diligencie no sentido de fazer a penhora. Fundamentalmente é isto. É este o sentido dos três meses. O três meses é, ao fim de três meses nada fizeste há duas hipóteses. Ou foste diligente, tudo bem, não encontraste bens penhoráveis, ou não foste diligente e então és punido e tens de devolver os horários e o juiz pode até remover-te e demitir-te da qualidade do agente da execução. Portanto, fundamentalmente é pôr uma disciplina forte em cima do agente da execução. É isso que se quis fazer. Obrigado. 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 Bom, há certos desafios que tem de se aceitar. Tem de se aceitar. Obrigado. O professor, como é que 1,9 mil Central, ele falou sobre qual será a dinâmica, do tipo 15, para o próximo nos tratos das necessidades, a reforma. Ele falou da necessidade da encarar o passado e sobre se continuo à presença, não ao nosso presente, em termos de um povo no conceito de município. Não são os talos que não sabem, mas posso dizer, e com certeza que não tem grande reflexão, porque antes de 25 anos havia unidades juristas, hoje não há. E uma das causas desta crise, embora de doçura brutal do processo, está nisso pequeno, porque o exercício do município passou a ser adversarial. Deixou-o de ter propriedade e passou a ser adversarial. Pronto, teve. Mas é preciso saber porquê. É preciso saber porquê e dar remédio a esta doença. Exatamente. Enquanto, na verdade, vou ser feito os postos, agora já é mais difícil porque a comunidade turística aumentou imensamente no sentido de uma realificação. Encontrar uma plataforma intelectual, uma plataforma intelectual, permita um exercício forense com uma base de consenso, ou com uma base consensual, com uma base consensual, com uma base consensual, com uma grande adversariedade, sempre. Portanto, é uma adversariedade que tem de ter uma base só do meu consenso. O consenso do município é a função das reformas de processo, que não é contrária a essa reforma de consenso. Para o que nós faz aqui, hoje assistimos a uma prática humana, que é a tabulhante sobre a questão de prática e a questão de direção. que sentido é que faz, no século XXI, por a questão de facto de questão de direção? Portanto, em Portugal, há mais de 50 anos, há uma obra multável em que diz que isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. E por conseguido. Mas é difícil ler a sala do século XXI? É difícil ler. Mas esta conclusão é de há 50 anos. E nós, na prática, temos anos que, no século XXI, nós sabemos que, no século XXI, nós sabemos que não faz sentido qualquer uma decisão de facto de questão de direção. Por que é que insistimos, nas formas de processo, em falar de factos essenciais, em populações, em factos instrumentais, ou de cada lado? Não vale a pena. Não vale a pena porque são entrada à fluidez e ao sentido de comunidade. porque é a partir desses pequenos organismos académicos ou clericais, se quiser, que fazem a intervenção e a solução e a solução. Ora, bom, as reformas verdadeiras que nós precisamos são reformas de cultura, são reformas das universidades, do ensino do direito e, sobretudo, reformas fundamentais no campo da estrutura judicial e, eventualmente, da advocacia. Agora, a advocacia não tem sido muito contaminada, por certas derivas ficticistas e de pouca fluidez contra o exercício judicial. E uma das reformas, se é o Centro de Estudos Judiciários, nos amaçam muito bem, que o Centro de Estudos Judiciários teve uma deriva terrível, quando o Oceania Bióquia foi posto na Rua da Polícia, se teve uma afetora, e sobretudo o Doutor Mourinho, o Doutor Mourinho, o Doutor Mourinho, a sua camarinha. Porque, porque até que eles foram ensinar as sucessivas gerações de novos países? É que há uma distinção brutal entre factos e direitos e, ou seja, não podem permitir que os advogados, deem conjunto, os factos e o direito misturem tudo, o item que os meter na linha, não se pode falar com essas injustas. Ora, bom, enquanto não atacarem esta questão que é cultural, não vale a pena fazer formas. Não vale a pena fazer formas porque elas são necessariamente permitidas. São necessariamente permitidas porque, bom, enquanto o enfoque das formas estiver de um ponto de vista neopositivista, nem sequer é neopositivista, desculpa, é meramente positivista, de que há factos e direito e direitos à aplicação, a aplicar os factos estaticamente, nós não sabemos o único que estamos a viver. Porque isso já desapareceu das piores considerações dos juristas há mais de um século. Há mais de um século e nós continuamos nisto. Continuamos nisto. Quando disse, por favor, no processo normal em que tudo se discute, tudo se procede, e depois, pronto, ao ponto final, uma barreira final depois de si, de si, de si, de si, de si. Isto é apostato a todos com o que é direito. Claro, isto é apostato a todos com o que é direito. Claro, isto é apostato a todos com o que é direito. Porque o direito é, de facto, a orientação entre a norma e a realidade, é, digamos-se, criar uma solução para um litígio. Um litígio não é chegar a todos a cada pela vida. Não há separações na vida entre o político e o branco. Bom, se você está discutindo, a discussão, a discussão de um processo civil, que seja adequado ao momento que nós tivemos as necessidades ideais do funcionamento de um forno o que é direito e o direito, tem-lhe partido. Então não tenho nada, bom, porque para que ela afundisse depois há regras que a imagem dos argumentos, dos magistrados e do direito, a dos argumentos até quem é consegue convencer muito mais fácilmente? Os dois modelos são muito simples, os dois modelos de processo civil, temos o modelo adversarial, aquilo que falou há pouco, e temos a função e o modelo da cooperação ou da comunidade de trabalho. A expressão dos homens é mesmo comunidade de trabalho. Portanto, ou temos só estes dois modelos e daqui decorrem consequências absolutamente antagónicas ao nível da construção de um modelo de código de processo civil. Ou o modelo adversarial vinga, e é aquele que está no código 39, o modelo adversarial, está o juiz lá em cima e as partes que se degladiem, só que depois, sendo construído aquilo que eu disse há pouco, em que atribuímos ao juiz, ou o Estado atribuiu ao juiz, uma função ativista relativamente às questões formais, e disse ao juiz, opa, borrifa-te as questões substantivas, questão de direito, que são de facto, e é aí que surge a dicotomia daquela pessoa que você está. Portanto, aqui é que estão as duas grandes divisões. E para que isso seja resolvido uma vez por todas, nós tínhamos hoje qualquer lejador, seja qual for o governo, seja de PS, PSD, PCP, ou dar um passo maior que a perna, e criar definitivamente um modelo da cooperação e da comunidade de trabalho dos homens, isto é, em que o princípio da unidade processual é que vinga, e não o princípio da eventualidade, em que cada coisa tem que ser feita no seu momento próprio, e se não fizeres, estás tramado. E é aí que puseram os juízes, digamos, funcionalizando-os, não tanto quanto ao vínculo, não tanto quanto à independência, mas quanto à sua função policial dentro do próprio processo. É aqui que tudo morreu. Ora bom, o que é que nós tentávamos fazer aqui exatamente? Uma vez que não podemos fazer o código novo, e isso foi a primeira das grandes questões colocadas nesta comissão, foi, a linha A, temos condições de fazer um código novo? É que não temos mandato para isso. A linha B, temos condições para temperar o modelo adversarial e criar a tal Arbeitsgemeinschaft, portanto, o tal comunidade laboral, comunidade de trabalho que cada processo deve ter. Temos isso, essa possibilidade em cima da mão, e é isso que a gente tentou fazer. Tentamos fazer isso como? Obrigando, entre aspas, a que as partes tenham sendo obrigadas, pelo menos, a articular os factos essenciais. Podem invocar os factos instrumentais, que não há drama nenhum por isso. Se articular os factos instrumentais, articula. Segundo, o juiz não pode orientar a decisão final sozinho. Sozinho. Isto é, não pode ter uma visão só olipsista adversarial da sua função. Isto é, está lá em casa a dizer como é que eu vou decidir isto, como é que eu penso que estas questões vão ser resolvidas. E cada juiz, sua sentença, entre aspas, seu despacho sonhador e sua base instrutória. Isto não pode ser. Portanto, tem de ser em debate. Logo, tentámos fazer a comunidade de trabalho até ao limite das nossas forças. E depois, quando reclamamos, temos de dizer, as questões A e B que você disse que ia decidir, mas que é a questão C, que é a questão fundamental do meu pedido, ou da minha oposição. E porquê é que se esqueceu? Porque é uma questão central da minha oposição, uma questão central da minha... E o juiz, então, e aí, veja como nós vamos até ao limite. Podem ser o juiz a decidir sozinho. Mas não aí dissermos assim, não, não, se alguém se opuser à decisão do juiz sobre as questões centrais que vai decidir, então o juiz tem de convocar para haver debate. Isto é, nós vamos até ao limite das nossas forças para criar a comunidade de trabalho e criar o princípio da unidade processual. Isto foi uma preocupação nossa, se quer que lhe diga, com alguns braços de ferro que foram estabelecidos no interior da Comissão. Mas, de facto, esta é a dicotomia que está hoje no moderno processo civil em qualquer país do mundo. Os brasileiros andam à pancada. Se o doutor, veja, já está a seguir a reforma do Código do Código do Código do Código brasileiro. Eles não se entendem, dizem-se que o juiz agora passa a ser um ditador e que os advogados vão à vida, que não mandam nada. E dizem isto de uma forma violentíssima, com debates por todo o Brasil. Porquê? Porque eles, em vez de fazer uma reforma, como nós estamos aqui a fazer, tentando criar a comunidade de trabalho, eles estão a regressar ao nosso Código 39 e estão a querer que o juiz seja o deus ex-máquina de todo o processo. E, como tal, estão a tentar reinstalar um modelo adversarial à bruta. Agora, os suíços que entraram agora um código em vigor, fizeram agora o código cujas normas não se adaptam muito a nós, porque os suíços são suíços, não é? A gente sabe que são suíços, não é? Mas são 400 artigos, clausas gerais. Agora, imagina, o doutor, imagina o que era para nós aqui em Portugal, com a mentalidade que nós temos, fazemos um código de clausas gerais, de 200 artigos, 200... Por exemplo, a pergunta que eu lhe faço, a todos, eu agarro nos processos especiais, posso arriscá-los todos de alta a baixa? E a vontade que eu tenho, quando estava na reforma, é chegar lá à comissão, é dizer, processos especiais é arriscar e o princípio da adequação formal e o princípio da gestão processual era aplicado a todos os processos formais, desde a prestação de contas, desde as ações contra juízes, desde isto... Para que é que servem os processos especiais? Nós temos ali páginas e páginas de processos especiais, porquê é que a gente não corta os processos especiais todos? Nós temos ao juiz, que me convoco para uma audiência de parte, e digo, olha, para este processo, seja qual for, questão de facto, questão de direito, seja qual for a questão, o juiz convoca-me e diz assim, é, você quer aqui uma prestação de contas? Olha lá, até dia de tanto de tal apresentar as contas. No dia de tanto de tal, se não apresentar as contas, acontece isto. Faz-se aqui o julgamento e traz cá a prova. Se não prestar as contas, até o dia de tanto de tal, você é condenado no salto que o autor apresentar. É ou não é, Sr. Doutor? Sim, mas se não prestar as coisas especiais, é o que você vê das ações? Ah, Sr. Doutor, os processos especiais resultam do modelo adversarial. Tem-se de encontrar toda uma solução para cada porcariazinha que o processo... O absurdo é que nos processos especiais, a partir de certa fase, e em constância, se aplica o processo de garantia ordinária. Nós podemos escolher, ou não podemos escolher, o modelo alemão, o princípio da unidade processual. Sabe o que é que fazem os alemães? É, podem, em qualquer momento do processo, juntar provas, juntar testemunhas e juntar factos, até ao dia em que o julgamento é marcado. Ah, Sr. Doutor, agora, imagina, Sr. Doutor... Não, agora, porquê não vai? Imagina, Sr. Doutor, que a gente vai fazer isto. Este é o princípio da unidade processual. E depois temos o modelo adversarial, que é o modelo que nós vivemos desde 1939. Sr. Doutor, tem aqui dois modelos. Aquilo que nós tentámos fazer durante a reforma, já em 94-95, como disse o Lébio Freitas e bem, foi aproximar as duas. Só que, em 94-95, a gente acreditou na boa-fé das culturas que se deviam mudar a pouco e pouco. O que é que, desde o momento em que o vosso entendimento, tem mais um projeto que este é o Fábio Freitas, tem mais uma grande análise. O que é que, na cadeia, deixaram, não mostra o que é. O que é que é a superação do modelo adversário? O adversário é perfeita. A superação do modelo adversário é perfeita. A superação do modelo adversário é perfeita. A superação do modelo adversário é perfeita. Isto foi o que saiu. A reforma de outro posto. Sabe o que é que ele me disse a mim, que quando ele me ajudou para um debate no Terminal da Praça de Justiça, já agora um Fé-Diver, também faz falta, não é? Olha, o senhor descobriu o Pano Eterno. Sabe o que é o Pano Eterno? O Conselho Campos Costa para mim. Eu vou-lhe contar o que é o Pano Eterno. É um operário que descobriu o Pano Eterno. E o patrão chamou Do endústria têxtil E disse, você Quanto é que quer pela patente? Quer X? Está despedido Toma o óleo de mim e está despedido Aquilo que você manda a vender Já em 95, 96 Você tem a mania de descobrir o pano eterno Não é? Porque jogava eu E se calhar hoje continuo com a minha boa fé Apesar da vetostez que já me caracteriza Não é? Jogava eu, em 94 e 95 Eu tinha descoberto o pano eterno Levei essa puxão de orelhas do Campos Costa Do Conselho de Campos Costa E disse, olha, sabe o que é que você faz? Você faz lembrar a história do operário que descobriu o pano eterno O patrão chamou e depois despediu Está a perceber? E se calhar a mim acontece o momento Estou despedido Estou despedido aqui pelo Conselho Digital? Seguramente sou despedido Pelo Conselho Digital não será Agora, eu estava também a dizer isto Há 7 ou 8 anos que eu não entrava na hora dos advogados